Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e sejam muito bem-vindas ao meu canal. E hoje, gente, esse vídeo, assim, é um vídeo mais do que especial, porque no dia que ele está indo ao ar, está fazendo exatamente dois anos que eu lancei meu primeiro livro, que eu chamo Cariosamente de Confissões. É isso mesmo, dia 14 de abril de 2018, eu me tornei oficialmente uma escritora. E de lá pra cá, gente, a minha vida, assim, aconteceu tanta coisa que eu não conseguia nem imaginar. Quanto mais lançar um livro, na verdade, quando eu o escrevi, eu deixei ele guardado na gaveta um tempo, e quando um amigo meu foi organizar um evento literário, eu perguntei pra ele, você tem lançamento? Ele, não, eu falei, então, tem um livro parado. Ele falou assim, bora lançar, bora lançar, bora tomar uma pilha e de repente, em dois meses, eu estava lá, me tornando escritora com uma fila de autógrafos, de pessoas me aguardando. Então, assim, foi tudo numa brincadeira, eu achei que aquilo tudo ia ser assim, ah, beleza, minha família vai comprar, meus amigos vão comprar, como se fosse de fazer um favor. E a partir daí, depois de três meses, seis meses, não ia esquecer e, tipo, ah, foi só um livro. Mas aí, gente, três meses depois, onde eu estava, num programa Encontro com a Fátima Bernardes, pois é. Tipo, é uma emoção, assim, que eu não consigo nem descrever quão importante foi isso. Eu tive a oportunidade, esse mesmo amigo levou o livro na Fátima, entregou pra ela, ele estava no auditório, né, na plateia, e no final tiveram a oportunidade, e a partir dali, ela leu o livro, ela gostou do livro, ela passou pra produção, coloca em pauta. E um dia eu recebi aquela mensagem no Facebook, e eu comecei a chorar, e desesperado, eu não acredito. Eles realmente gostaram de mim, eles me acharam. E depois de menos de um mês, eu estava lá com a minha família, eu podia levar duas pessoas, levar meu irmão e minha mãe. Então, assim, fora que além de estar ao vivo, em rede nacional, ali toda plena, diva e tal, eu penso que ter proporcionado isso pra minha mãe, pensar que ela esteve ali no programa que ela tanto assistia, ela esteve assentada na primeira cadeira, com um motivo tão bom, e de se sentir tão orgulhosa, que é ver a filha dela, pauta do programa Encontro. E a partir daí, gente, a coisa assim, foram palestras, foram eventos na minha cidade, fora daqui também, lancei livro em Teoflotone, fui pauta também da revista Glamour, numa reportagem no site deles, que é uma coisa assim, que eu falei, uau, como que eu consegui? Porque é uma revista que eu admiro muito, uma revista feminina, de tão importância, uma marca global, e eu consegui uma pauta nessa revista. E a partir daí, gente, foi só acontecendo coisas assim, que, enfim. Outro grande feito também que eu tive com o livro foi em relação a um profissional, na verdade, associado a uma marca, que é a Constância, que é uma marca que eu gosto muito, e eu tive a oportunidade de entregar o livro para o rapaz, o Marcelo, que ele era o responsável na época pelo e-commerce da Constância, há coisa de três, quatro anos. E ao ler meu livro, ele veio e postou no LinkedIn um textão, que eu falei assim, u de chorar, falando que por tantos anos, ele achava que o propósito da vida dele era vender sapatos femininos. E ele foi entender qual que era realmente o propósito dele, a importância que a marca, e como que era a questão da numeração especial para essas mulheres e tal, então assim, ressignificou o propósito do trabalho dele. E eu pensei assim, uau, como que eu consegui fazer isso? Sem contar que, com a história do livro também, eu recebi muitas e muitas, muitas mensagens, depoimentos, textão no WhatsApp, de pessoas, tanto que eu conhecia, e principalmente as pessoas que eu não conhecia, falaram que tinham lido o livro, que se identificaram muito com a história, o fato de eu simplesmente me abrir, gente. O livro, para quem não conhece, o que eu falo no livro? Eu conto a minha história, com as minhas dores e as minhas alegrias. E muitas vezes as pessoas não estão acostumadas com isso, porque hoje em dia parece que todo mundo só quer mostrar o lado bom das coisas. E no meu livro eu conto de tudo que eu sofri, o que eu passei, a questão de ser numeração especial, como que calçar 42, me atrapalhou tanto, e como que me desconstruiu, minha questão da minha auto-imagem, né? Então assim, recebi o feedback das pessoas, de como que, ver a minha história, ajudou a delas, a elas se aceitarem. Então assim, cada mensagem, cada retorno, foi algo assim, simplesmente divino, e sinceramente, eu nunca imaginei que isso ia acontecer, e isso começou há dois anos. E eu fico pensando, como que vai ser se fossem esses dois anos? É, não sei. E agora, gente, a grande novidade, é que em comemoração a esses dois anos de livro, eu estou lançando a segunda edição do livro, é isso mesmo, gente. E agora, inclusive, na segunda edição, vem com uma proposta um pouco diferente, e o livro, inclusive, me mudou de nome. É um nome mais objetivo, então assim, acho que vai ficar mais fácil pra todo mundo gravar também. Que é o Confissões de uma Mulher que Calça 42. Então é isso, gente. Livro novo, edição nova, vida nova, e vamos ver o que a gente tem por aí. Quem tiver interesse de adquirir, gente, vai ter os links aqui embaixo. Quem não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. E me siga nas redes sociais também, que por lá eu vou falar de moda, de autoestima, de comportamento, de gente como a gente de vida. que é isso que eu gosto de falar. Tá bom? Mais um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.